Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre um grande exercício naval entre Estados Unidos, Japão, Austrália e Filipinas. Uma manobra com um claro objetivo, mostrar a China que estão unidos contra sua expansão agressiva pelo Pacífico. A bota Thunderbell Alpha é utilizada por forças policiais e de segurança e possui sistema antiperfuro em material balístico. É uma das poucas botas de uso tático que possui CA e mesmo com cano alto é muito confortável e resistente. A sua palmilha é antiperfurante e a bota é ventilada garantindo conforto. É 100% nacional e vem com 180 dias de garantia contra defeitos de fabricação. Clica agora no link aqui na descrição e use o cupom de desconto para garantir a sua. Neste domingo, 7 de abril, Estados Unidos, Japão, Austrália e Filipinas conduzirão aquilo que chamam de Atividade Marítima Cooperativa. Uma outra forma de se referir a um exercício naval conjunto que se realizará na zona econômica exclusiva das Filipinas. Segundo Arsenio Andolong, ministro filipino da defesa, o objetivo é garantir um Indo-Pacífico livre e aberto para todas as nações. Participarão desse exercício o navio de combate litorâneo USS Mobile, a fragata australiana HMAS Wahamunga, o destroyer japonês JS Akebono e dois navios filipinos não identificados na nota, que juntos atravessarão a zona econômica exclusiva filipina de sul a norte. Mas por que a realização de um exercício como esse, tão habitual, está sendo visto como extremamente importante? Quem acompanha o canal está bem a par das reivindicações chinesas no mar do sul da China. Além de exigir a posse da ilha de Taiwan, que há décadas luta para se firmar como uma nação livre e soberana, Pequim também exige a posse de toda a extensão do mar do sul da China, incluindo a zona econômica exclusiva de países como Filipinas e Vietnã. Sem qualquer argumento ou justificação válida, os chineses simplesmente afirmam que aquele mar, com quase o dobro da área do Mediterrâneo, pertence apenas a eles e a mais ninguém. Mas os chineses não se ficam apenas pelas palavras, com Pequim construindo diversas ilhas militares artificiais na região, autênticos porta-aviões firmemente atracados dentro da zona econômica exclusiva daqueles países, equipados com pistas de pouso, portos, radares de longo alcance e até mesmo mísseis antiaéreos e antinavio. E como se isso já não bastasse, a marinha chinesa assedia, persegue e ataca embarcações navegando pelas suas próprias águas, com esses ataques se intensificando nos últimos meses, principalmente contra as Filipinas, com navios da guarda costeira chinesa, apoiados por navios da chamada milícia marítima, uma força composta por centenas de embarcações militares disfarçadas de navios de pesca, cercando, perseguindo e atacando navios filipinos, com fortes e poderosos canhões de água, que já deixaram quase uma dezena de feridos entre os marinheiros filipinos. E tudo isso é importante lembrar dentro da zona econômica exclusiva das Filipinas, uma faixa de mar com 200 milhas marítimas, ou cerca de 370 quilômetros a partir da costa, que é internacionalmente reconhecida. Mas, além de Taiwan e do mar do sul da China, os chineses também estão pressionando o Japão, alegando que as ilhas Senkaku, um território internacionalmente reconhecido como japonês, é, na realidade, território chinês. Uma reivindicação territorial que aumentou de tom, após terem sido descobertas grandes reservas de gás e petróleo naquelas águas. No caso da Austrália, por se tratar de uma ilha, a economia daquele país depende a 100% de vias marítimas livres e desimpedidas. E como quase 70% de todas as importações australianas que chegam por via marítima, passam pelo mar do sul da China, Se os chineses efetivamente controlarem aquele mar, e avançarem com a militarização através da construção de ainda mais ilhas militares, poderão facilmente fechá-lo ao tráfego marítimo de nações consideradas inimigas. O que seria autenticamente desastroso para a economia australiana, que, como referi, depende muito daquela importante rota marítima. Já os Estados Unidos estão envolvidos por causa dos seus dois principais aliados na região, o Japão e as Filipinas, com quem Washington mantém, desde os anos 50, uma aliança militar plena. Ou seja, se as Filipinas forem atacadas, os Estados Unidos são obrigados, por lei, a irem em seu auxílio. E é por esse motivo que essas quatro nações, Estados Unidos, Japão, Filipinas e Austrália, estão realizando, neste domingo, 7 de abril, uma grande demonstração de unidade frente a uma China cada vez mais agressiva, e com um apetite expansionista que parece prestes a fugir de controle. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. Siga as notícias e as novidades do mundo militar também no Spotify. Conteúdos novos em formato podcast todos os dias. Siga-nos por lá e leve o conteúdo do canal para onde você for. É só clicar no link que está aqui na descrição. Siga-nos por lá e leve o conteúdo do canal. Oh, 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 oh. Oh, shoot. Oh, ah, 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 ah. Ó, ah, ah. A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL